E as votações para a eleição do novo reitor da Universidade de Cabo Verde no Polo de Cruz Grande, em Santa Catarina, arrancaram-se em grandes sobressaltos. As urnas foram abertas logo às 9 horas da manhã e, de acordo com o responsável da Comissão Eleitoral, nas três assembleias de voto deste campus, esperam-se cerca de 190 alunos e 15 docentos. Num ambiente tranquilo, as votações para o novo dirigente da Universidade de Cabo Verde começaram a hora marcada no campus de Cruz Grande, com cerca de 190 alunos inscritos e 15 docentes distribuídos por três assembleias de voto. De acordo com o responsável da Comissão Eleitoral, tudo decorre na normalidade, os membros das mesas de voto compareceram à hora marcada e as urnas já estão abertas desde as 9 horas. O saco de cara é tudo direito, houve colaboração de todos os membros das mesas, no começo da hora, não cheguei a 8 horas, não tive que esperar para 9 horas, se manhou os olhos da saco de cara normalmente, que não tem nenhum sobressalto. Não tem três mesas, mesa de doutores, mesa de não doutores e mesa de alunos. Não tem cerca de 190 alunos, estudantes. Não tem mesa, não tem mesa de doutores, são 6 leitores. E mesa de não doutores, não tem 9 leitores. Conscientes do direito de voto e da responsabilidade de escolherem os seus próprios representantes, os alunos e professores afirmaram que a democracia deveria funcionar em qualquer instituição pública para melhorar a qualidade da prestação de serviços. Este é um momento muito importante para a Universidade, tendo em conta que nós estamos a escolher a pessoa que vai liderar a instituição durante os próximos quatro anos e entendemos que nós precisamos realmente de uma pessoa que faça boa gestão, aliás, da Universidade. Temos muitos desafios. É importante para morir outra vez em querer voto e conseguir pôr quem é que quer representante dentro das universidades. É melhor para morir. No caso, como um país democrático, acho que a democracia deve ser presente na toda instituição, principalmente instituição de Estado. As três assembleias de voto vão funcionar até as 17 horas, mas de acordo com o responsável da Comissão Eleitoral, António Carlos Lopes, as votações decorrem a bom ritmo e podem terminar antes da hora estipulada. As três assembleias de voto vão funcionar até as 17 horas,